Boa noite, meu povo! Conforme prometido, estamos aqui, eu estou achando a minha impressão, posso estar enganado, mas eu acho que essa vai ser, por hora, a melhor live do canal. Posso imaginar um canal jovem como o meu trazendo essas lendas para falar de um papo tão relevante para a realidade que é mercado de trabalho. Então, eu estou aqui com o Bob que já virou prata da casa, Bob Sineone, executivo com larga escala no mercado financeiro, já teve a oportunidade de administrar alguns bilhões de dólares sobre a sua responsabilidade e eu estou com a Tamaris, que eu sempre engasgo, porque eu não sei porque eu guardei em algum momento da minha vida Tamires na cabeça, aí toda hora eu fico inseguro na hora de falar. Quando você vai me associar uma coisa errada, é terrível. Então, boa noite, muito bem-vindos, senhor Bob, senhor Tamaris, muito bem-vindos aqui à nossa casa, hoje eu acho que a live vai bombar. Como vocês estão? Tamaris, por favor. Boa noite, professor, boa noite, pessoal. Puxa, muito legal o bate-papo, que honra conhecer o Bob e a gente vai trocar figurinhas sobre o que está acontecendo e o que vem pela frente. Uma honra, muito legal, muito contente mesmo, acho que vai ser um bate-papo bacana. E o pessoal se engaje, mandem perguntas, podem colocar aí nos comentários, curtir, que vai valer a pena. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade com o professor Giacomo me abrir novamente a oportunidade de estar batendo papo com vocês. Tamaris, em especial, boa noite para você. A gente se conversou ao longo dessa semana para se preparar para esse momento. E agradecer aí ao pessoal que está entrando para dividir esse começo de noite com a gente. Sim, muito bom, muito bom. A nossa discussão de hoje, ela vai dar pano de fundo para questões que uma conversa com a Tamaris no canal do IU a gente tinha antecipado, que seria o impacto da tecnologia na mão de obra. Só que aí entrou uma variável nova, que é a variável COVID, no que diz respeito principalmente à necessidade do lockdown. Então, eu tenho certeza que eu, você, todos que estamos aqui, já conhecemos algum empresário que em algum momento cogitou em migrar a empresa dele para o home office, mas sempre ficava naquela insegurança. Ah, será que os funcionários vão se adaptar? Será que o turnover vai ser muito grande? Será que eu vou perder completamente o controle do negócio? Isso era um temor real, faço no sentido, mas aí veio a pandemia e obrigou a todos a testar esse modelo. e até segunda ordem parece que está todo mundo trabalhando. Então, nós tivemos uma quebra a forceps dessa barreira que o empresariado no mundo como um todo tinha e chegamos no limite das duas empresas, do Twitter e uma outra empresa. Como é que chama aquele investidor, eu esqueci o nome dele. Também se não lembro o que é um dos principais acionistas do Twitter. é um bilionário. É, ai, gente. Pois é o nome dele. Vamos chegar nele. Mas ele já avisou, ele já avisou, falou assim, ó, acabou, ninguém vai voltar para o escritório mais. E, seguindo nessa linha, nós tivemos também agora, nessa semana, o Zuckerberg do Facebook falando que vai levar muito a sério essa hipótese de realmente migrar uma grandissíssima parte do Facebook para essa modalidade. E se a gente analisar friamente, passado esse choque, nós temos aí várias, várias boas situações que são favoráveis para essa transição. Eu posso dar, inclusive, o meu testemunho pessoal que eu mudei para Bragança porque eu não aguentava mais essa pegada e, principalmente, os custos de São Paulo e minha vida ficou um pouco mais difícil e fácil em vários aspectos, barata em vários aspectos, mas mais difícil porque eu tinha que pegar o carro para São Paulo da aula. E agora, enquanto eu estou no Zoom, eu estou no paraíso. Então, eu já sou uma prova viva que esse negócio pode realmente dar muito certo. E eu acho que, concordam que é um bom ponto de partida para a gente começar a nossa conversa, que dentro dessas transformações que a gente especulava, essa realmente vai acontecer, creio eu, já está na cara do gol nessa mudança e maior intensidade para as empresas fazerem o respectivo home office. Antes de eu passar a bola, eu queria só dar um recadinho. Nós estamos numa fase do esquenta porque eu agendei no dia 11 a Masterclass a jornada do Holder. Na verdade, esse é, a live de hoje é um preâmbulo para várias coisas que eu vou falar porque uma das contas que a própria as próprias empresas estão fazendo é custo, cortar custo de locomoção, custo de alimentação e até mais, o próprio Facebook, ele colocou também que vai, a área de RH dele vai calibrar os salários com base no georreferenciamento das pessoas. Então, por exemplo, se você está num lugarzinho no Colorado, de frente para a montanha, numa cidade de 500 habitantes trabalhando para o Facebook, você vai ter um salário ajustado para aquele nível de custo de vida. Então, isso vai impactar tanto na transformação quanto também nos custos da empresa. Então, apesar de ser um papo que, eu praticamente não acredito em tangencia, o Bob também creio que não, é a finança da veia, transformação, redução de custo e mudança das relações de trabalho. Então, quem não está inscrito, você também vai ver essa live gravada, se inscreva na Masterclass, vai ser de 11 às 20 horas, onde a gente vai usar esses planos de fundo para fazer a seguinte reflexão, como nós investidores de longo prazo vamos adaptar as nossas revisões de investimento para mudanças muito mais rápidas nos próprios modelos de negócio das empresas. Então, eu gostaria de mais uma vez reforçar esse convite aí, me ajude a divulgar para quem não conhece o meu trabalho, quem puder compartilhar isso organicamente e me ajudar bastante, porque vai ser nessa data também que a gente inicia mais um ciclo de promoções, mas agora a gente está focado no combo, mas é uma outra história, quem tendo dúvidas pode entrar em contato com o nosso suporte, que nossa colega Maria Luíza está pronta para também tirar as suas dúvidas, ao suporte aqui grande, Arcanjo já colocou para nós, então o suporte vai estar à disposição, estamos sempre à disposição, sempre para te dar o melhor atendimento aí na sua jornada. Bacana, então dado esse recado dos patrocinadores, quem vai começar aí a discussão? Chutei a bola para cima e quem vai pegar? Vai lá, Bob, você me passou a vez, agora pode começar. Tanto faz, então tá bom, eu concordo, eu acho que sim, e é uma questão engraçada, eu até fiz, para variar, fiz uma arte, que a gente daqui a pouco não passa, mas partindo dessa ideia que o professor colocou, até a Segunda Guerra, e aí a gente tem que ter um contexto histórico para poder olhar para frente, até a Segunda Guerra, o trabalho era uma coisa eminentemente do homem, era ele que ia para a indústria, não tinha tanto serviço, mas era ele que ia para o trabalho, o mulher cuidava do filho, cuidava da casa, enfim, trabalhos que na cabeça do homem eram um trabalho menor do que ele ia lá e ganhava o dinheiro. Na Segunda Guerra, para frente, essa mulher é inserida dentro da empresa, só que ela é inserida num mundo industrial, que ela fazia bota, bala, chapa de aço, ela foi inserida porque o homem foi para a guerra, principalmente na América, um pouco na Europa, enfim, só que ela não deixou de ser inserida para cuidar do filho, para cuidar da casa, para cuidar da escola do filho, para cuidar da família e de lá para cá teve toda uma revolução de conquista e ela continuou com as duas coisas, que é o que se chama de tripla jornada, que a casa, a mãe, a mulher, o emprego, a empresa e tudo mais. E a Covid, ela jogou agora a família para dentro de casa, mas eu acho que ela jogou principalmente o homem para dentro de casa. É uma coisa engraçada isso, porque eu tenho com muita gente e, assim, isso aconteceu até comigo. Eu já peguei fazendo comida com meus filhos, eu já peguei mais acompanhando meus filhos na escola. Então, tipo assim, o que teoricamente agora não tem escola, porque está tudo por internet, então eu tenho que dividir um pouco da escola do meu filho menor de oito anos com a minha esposa, porque ela também às vezes tem que estar atendendo algum cliente, alguma situação dessa forma. Então, assim, ela trouxe para dentro da realidade do casal as coisas que até então eram só da mulher. E isso mexe com uma série de coisas. Daqui a pouco eu vou te passar a palavra já já. Eu tinha uma arte que eu também queria mostrar para vocês. Quer que eu coloquei já, Bob? Então vamos pôr. Vamos pôr. Põe a arte aí, vamos lá, vamos para cima. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te pedir. Está black aí. Eu que comando daqui, né? Eu que comando daqui. Eu já coloquei tua arte. Ah, pronto. apareceu. Bacana. Isso aí. Vamos ver se vai dar certo. Ah, que ótimo. Deu. Se tudo deu certo, se tudo deu certo, deu. O que eu ia mostrar é isso aqui. Peraí que está black aqui. Ah, pronto. Apareceu. Apareceu. Tá. A gente tinha uma realidade até o Covid. As empresas tinham uma realidade e a experiência do consumidor também era uma realidade dele ir na loja, dele pegar o material, dele olhar, dele chegar, ele provado, ele sentiu textura e, de repente, isso mudou. Ele foi com uma experiência de consumo dentro de casa que mudou o canal de vendas, mudou a forma como os times trabalhavam e mudou, como você vê a parte de IT, a parte de tecnologia. O que era uma equipe que trabalhava de baixo de uma linha de direção começou a trabalhar totalmente descentralizado, cada um na sua casa, canais que até então ainda estavam sendo explorados tomou uma aceleração absurda, que foram os canais de venda de e-commerce e tudo isso começou a gerar uma nova dúvida. Por quê? Porque eu fiz esse desenho justamente para tentar expor um pouco isso. Mudou o padrão da cabeça das pessoas. Então, assim, você começou a se discutir. A gente vai pensar muito disso de Brasil, mas isso começou a acontecer em forma global. Em termos de economia, o meu governo vai ser mais aquele veneziano que vai dar apoio fiscal e quantitativo para estimular a economia nos próximos cinco, seis, sete trimestres, ou ele vai ser mais um governo mais de visão fiscal, de controle fiscal, eu ajudo agora e não ajudo depois. Começou a ter uma discussão o que é saúde pública e o que é urbanismo. Tem muita empresa e aí, interessante notar, sei lá, a Fiat está construindo um hospital em Pernambuco, a Gerdau, a Ambev, está apoiando um hospital aqui, você tem Mercedes, você tem Cons, tem muita empresa fazendo um respirador. Então, assim, o cara não está vendendo carro, mas ele está vendendo uma ajuda na saúde da comunidade que isso depois fica, isso fica, a marca fica, o apoio fica, começou a se redebater uma questão de ordem política pública que até então todo mundo tolerava. Por quê? Porque ficou evidente que o mesmo problema que você tem de saúde pública em Nova Iorque, você tem em São Paulo, você teve em Roma, você vai talvez ter, sei lá, na Índia. então, assim, mostrou que mundialmente, globalmente, é um troço que ficou de escanteio, ninguém deu muita atenção. Você teve uma mudança no padrão de consumo da pessoa física, mas também teve uma mudança no padrão de empresas, ou seja, a pessoa possa trabalhar remoto e ela começa a ver que ela não precisa tanto daquele mesmo espaço que ele tinha antes, ele não precisa mais daquela sala com 40 lugares para fazer uma reunião com seis pessoas, a redimensão de custos passa a mudar na cabeça do empresário. Será que eu preciso daquele prédio fantástico de quatro andares com vista panorâmica? Ou será que, de repente, eu posso pôr uma parte da minha equipe que até então só atendia normativos de compliance, de acesso remoto em situações de calamidade, realmente trabalhando em casa? E aí você vai para o lado pessoal, que é o quê? é a questão de como é que a pessoa como profissional, como consumidor, ela começa a ter experiência de consumo. Então, ela percebe que ela precisa de mais apoio de telefonia, mais apoio de internet, ela começa a demandar mais notícia, ela começa a ter mais experiência de e-commerce, ela começa a ter treinamento de ensino de criança à distância, ela também passa por uma mudança de hábito. eu acho que é um pouco de tudo isso que a doença trouxe, uma falência de política pública, um debate entre gastar mais ou não gastar tanto, um debate da empresa entre, é o que exatamente você falou, pagar mais para um funcionário que fica num prédio panorâmico ou pagar menos para uma pessoa que pode ficar em casa e que não vai ter tanto custo de transporte, de hora de transporte, de almoço, de, quer dizer, essa pessoa fica mais remota e trabalha a um custo menor. E aí a experiência das pessoas hoje também gastando um tempo e uma atenção maior para aquilo que ela só fazia de noite, que ela chegava, assistia duas horas de jornal na TV, acaba desligada e ia dormir. Agora não, ela está 24 horas dentro de casa consumindo tecnologia, internet, enfim, tudo mais. Então são duas coisas que eu coloquei. E aí só para finalizar, eu acho que existem dois mundos, o mundo pré-Covid e o mundo pós-Covid. O mundo pós-Covid, ele é esse que a gente está agora até vir a vacina. Após a vacina, você amplia o seu hábito de consumo, você volta a ter aquele hábito de consumo anterior. Só que para as empresas repensar aquelas propostas, valores, culturas, vai continuar. Só que ela vai ter que repensar o seguinte, será que eu não tenho que investir mais em treinamento? Será que eu preciso gastar tanto em estrutura? Será que eu não tenho que repensar, talvez, já que eu estou pondo dinheiro na mesa, aumentar minha capacidade de treinamento e de equipes descentralizadas, aumentar mais o meu gasto em tecnologia para que isso se torne mais leve em termos de material e mais rentável em termos de experiência de consumo, experiências outras que o cliente passa a ter a partir da doença e o empregado também passa a ter, são duas coisas que eu tenho me questionado muito. Então, eu acho que a gente entra numa nova era, uma nova era no sentido de repensar valores. O empresário em termos de custo e a gente em termos de hábito. E isso pode dar uma mudança significativa em termos de empregabilidade, mobilidade, o que não quer dizer que tudo melhore. A gente vai tendo a dar um outro desnível, mas daqui a pouco eu exploro um pouquinho. Tamar, passo para você. Maravilha. Nossa, já foi uma aula, hein? Agora ficou difícil para mim, mas... esse é o nível. Subiu a barra. Não, esse é o nível dos meus alunos. Essa galera aqui na plateia, você pode ver que meia vota, vota e meia chamo um para falar e o cara arrepia. O próprio Rui das Leves no canal do Il, então o nível aqui é alto e assim que é bom, assim que funciona bem. Tamar, fala o coração aí com a gente. É isso mesmo, acho que o Bob deu uma visão, o que a gente chama, a visão panorâmica, o big picture, de uma maneira bem interessante. Todos os setores foram afetados. Tem um material que foi escrito pela Raquel Maia, a presidente da Lacoste aqui no Brasil, que eu acho que foi perfeito a frase dela. Fomos atropelados pelo futuro. Tudo que foi planejado até esse momento para 2020, 2025, e eles tinham previsões até 2022, algumas coisas, aconteceu em algumas semanas. então fomos atropelados pelo tal futuro de transformação digital. Bom, para quem não me conhece, já estou há mais de 26 anos aí na área de tecnologia. Para a tecnologia, isso já é uma realidade, há muito tempo. Eu faço home office pelo menos aí desde 2007, de maneira regular. Então, isso já é uma realidade para a tecnologia. Os demais segmentos sofreram esse atropelo. e a gente sabe que, pelo menos, hoje, de fato, trabalho gerando um trabalho com resultados, tem umas medições que dizem que está em torno de 5% da população mundial realmente está conseguindo trabalhar em home office. Então, vem uma adaptação desse trabalho. Acabou de ser um estudo até da Exame que ela fala, América Latina e mundial também, por volta de um de cada cinco trabalhadores no mundo vão conseguir, após a pandemia, permanecer em home office. Vai ser possível continuar o seu trabalho em home office. Então, a gente tem um impacto de tudo isso, mas existe uma parcela enorme da indústria, dos serviços essenciais, da construção civil. Tem uma série de outros segmentos de mercado que vão ser afetados no comportamento, mas o trabalho, de fato, vai continuar com algumas restrições de saúde, mas ele continua sendo invoco, ele não vai conseguir trazer esse trabalho para dentro de casa, como somos nós aqui os privilegiados que estão conseguindo fazer isso nesse momento. Então, acho que, num primeiro ponto, esse é um, acho que é uma abordagem super interessante que o Bob trouxe, enfim, todos esses mercados foram afetados, está todo mundo falando e fazendo futurologia, eu acho que alguns vão conseguir, né, dar um pouco do, um pouco do que pode acontecer daqui para frente, mas a maioria das empresas, das indústrias, quem tem aí, né, os seus investimentos nos ativos, nas empresas brasileiras, alguns fora, é entender que, com a pandemia, qual foi o impacto, de fato, naquele negócio, né, seja indústria, comércio, geração de energia, qual foi o impacto? Se ele tem, o varejo foi o que realmente acabou tomando essa atropelada enorme, porque tudo se tornou e-commerce, as empresas de e-commerce explodiram, tudo que é plataforma, para e-commerce, ou para venda, né, e a gente, aí inclui RAP, que é a parte do delivery, para os restaurantes, principalmente, são empresas que acabaram dominando, rapidamente, o segmento de consumo doméstico, né, que é o nosso consumo aí do dia a dia. O Fábio Coelho, né, do Google, o presidente do Google do Brasil, ele diz, né, eles são uma excelente fonte de dados para isso, e ele falou, é muito interessante a pesquisa que a grande população fazia antes da COVID e fazem agora. Eles estão olhando como fazer pão em casa, como fazer pequenos consertos de eletrodomésticos, de marcenaria, enfim, até o comportamento na internet do que a gente buscava no Google, muito treinamento, né, a parte de capacitação online explodiu também nesse setor. Então, assim, eu acho que os dados vão nos ajudar a entender primeiro o que vem pela frente, olhando para trás, vai ter que olhar porque isso nunca aconteceu antes, e com base nisso começar a projetar o novo normal. O novo normal vai ser uma adaptação e eu acho que ela vai ser gradativa depois desse choque futuro que a gente levou nessas últimas semanas, né. Todas as empresas têm aí o seu projeto de transformação digital, como é que eu coloco mais tecnologia dentro do meu negócio, e isso teve que acontecer de maneira muito rápida. Nem todo mundo estava preparado. Algumas empresas vão ficar pelo caminho, a gente sabe. E as que ainda têm uma chance dessa transformação, não vai dar tempo de treinar, não dá tempo de preparar, mão de obra para isso, ele vai ter que incutir alguns que já estavam no segmento digital para dentro dessa companhia para dar essa contaminação positiva. Isso é um pouco do que eu tenho visto, ouvido, lido nessas últimas semanas aí, professor. Então, assim, a forma que eu estou enxergando essa transformação, a gente, já tivemos, eu e o Bob, outras discussões aqui no canal, o capitalismo, ele não foi feito para ser estopado, então, na hora que você adiciona a necessidade do lockdown, você já está, por definição, repensando o sistema como um todo, e eu estou vendo nessa realidade, nós podemos elencar, dentro dos vários setores, a gente vai ter dois tipos de empresa, que as primeiras são aquelas high-end, que já são intensas em tecnologia, então, essas, elas já estavam num processo de migração para o digital, e aí, como a Tamaris colocou, elas foram atropeladas, e aquela parte que ainda não tinha o que consertar, foi consertada a forceps. Então, a gente vai ter, assim, empresas intensas em tecnologia, então, aquelas que eu citei, Google, Facebook, etc e tal, esse povo vai dar um adianto. E nós temos uma outra onda, que são os pequenos e médios negócios que vão, que não vão morrer, mas vão sair entubados da pandemia. Então, esse cara, ele vai ter que cortar custo, ele vai ter que cortar custo a forceps. A partir do momento que a força, que a força de trabalho dele já está em home office, ele, vai olhar para o boleto, ele já cancelou o boleto do aluguel, porque não está dando conta de pagar, e na hora de voltar, está funcionando, já mandei embora aqueles três chatinhos que não gostavam de trabalhar, não vou deixar, vamos deixar a vida, a vida seguir assim. E aí, eu achei super legal, olha aqui, o Rui das Neves, olha o parâmetro que ele colocou, o que vocês acham, o substituto do LinkedIn que expôs, que 62% dos brasileiros ficam mais estressados em home office. E ele me deu um excelente pano de fundo para a minha crença que eu quero comentar aqui. Então, beleza, ou eu faço parte da classe de empresas tipo A, ou eu faço parte da classe tipo B, recebi uma cartinha que eu vou ter que ficar em casa. Moro em 70 metros quadrados em São Paulo, com dois filhos e a esposa. Minha vida virou um inferno. Aí eu recebo essa cartinha, falo, não vou conseguir agora, como é que eu vou fazer? Estou estressado, minha vida está uma droga. Vem aquela questão mágica. Será que eu preciso ficar em São Paulo? Eu comentei isso com o Bob. Será que os R$ 2 mil que eu pago nesses 70 metros quadrados aqui em São Paulo, eu vou morar em R$ 270 em Bragança e assim sucessivamente. Então, isso vai levar a uma coisa que eu chamo que é a fuga das grandes cidades. Então, eu acredito que um desdobramento muito robusto que já está acontecendo. eu vim para, como vocês que me acompanham sabem, eu vim para Bragança em dezembro e os meus dois cunhados já vieram também. A família já vem massa para cá, minha sogra vem para cá. Por quê? eles receberam uma cartinha que a empresa deles, que é de tecnologia... Henrique, não é nada, é muito mais caro, você anda 15 quilômetros a mais, seu custo cai mais 20%. a Tibaia é de Tibaia, a Tibaia é de Playboy. A Tibaia é bairro de São Paulo, não conta, não tem ganho, não tem ganho de escala. Mas, ó, Botucatu, mas enfim, brincadeiras à parte, o que eu estou enxergando? O pessoal vai ser convidado a trabalhar em casa, vai ficar apertado e caro e desnecessário mudar para as grandes metrópoles, e aí você vai começar a ter um refluxo, que é o caminho de volta. E se a gente, já envolvendo a questão de tecnologia, se a gente já imaginar que nós estamos na linha divisória para a entrada da tecnologia 5G, então nós estamos na cara do gol de fazer o que quiser. Eu com 5G aqui no meu escritório, eu vou conseguir dar aula por realidade aumentada na Sibéria, para alunos da Sibéria. Então, o meu problema... E a sua assistente virtual te ajudando. O assistente virtual me ajudando, respondendo as minhas dúvidas mais básicas dos caras ainda. Então, você imagina essa situação, uma população saindo das grandes metrópoles, sustentada pela rede logística dos varejistas online, e isso vai acelerar a mudança de tecnologia, de redes, que vai acelerar esse negócio que virou uma demanda primária. Então, eu tenho certeza que todo mundo está acelerando no mundo afora, eu máximo, a tecnologia 5G. E aí entra mais uma coisa, vão ter pessoas, hein, Bob, que vão topar o seguinte, assim, primeiro dia que eu vou voltar a trabalhar no escritório, uma hora de trânsito, vai plantar batata. Eu vou no LinkedIn, vou lá e ponho o meu currículo, que eu quero, eu quero trabalhar numa empresa que está fazendo home office, porque eu não quero mais essa farra, que é o que o Júlio comentou, que é também a solução para a mobilidade urbana. Com a 5G funcionando, você vai poder ser um programador sênior, trabalhando literalmente na roça, com todas as funcionalidades que o mundo digital permite. O que vocês acham da minha reflexão? Eu acho que você está muito certo. Em 2008, aconteceu isso. Dette Ellen, que era uma das ex-presidentes do Federal Reserve, ela fez um paper, logo que ela estava para sair do Federal Reserve, ela fez um paper que eu achei muito significativo, que ela dizia o seguinte, ela fazia uma reflexão de que havia uma mudança em andamento na economia dos Estados Unidos, de que poderia se jogar quase que no lixo, com essas palavras, mas de linha geral, quase que no lixo, tudo que se conhecia até então, em termos de estatísticas, de séries históricas, por quê? Porque quando você tem a crise de 2008, eu quero só fazer um parágrafo bem rápido, você tinha aqueles diretores, superintendentes, geral managers, aquelas mega plataformas, com mais de 200 funcionários trabalhando, quatro superintendentes, secretária, três gerentes, carro da empresa, e esse cara tomou um pênalti, ele é raquetado do mercado, ele, superintendente, os gerentes, equipes inteiras foram trocadas, foram oxigenadas, e esses caras saem para o mercado, desempregado, sem toda aquela plataforma de empregado para eles, mas saem com todas as deficiências da empresa na cabeça, todos os planos e projetos que iam ser feitos, e com uma lista de contato de concorrente, de cliente, de fornecedor, debaixo do braço. A primeira reação foi esse cara bater na concorrência, e falou, estou à disposição. Só que o concorrente também falou, olha, eu também estou demitindo. O segundo passo foi esse cara bater numa consultoria menor e falar, olha, a gente pode trabalhar como consultor e tal, algumas toparam, outras não. E aí, esses caras começaram, com o tempo, a ir para uma cafeteria, e a fazer negócio, porque ele tinha o telefone móvel, ele tinha lá todos os clientes que ele precisava, os contatos, ele tinha um wi-fi na cafeteria, ele abriu o computador e ele ia fazer negócio. E algumas coisas começaram, desde 2008, a acontecer na América. Ele estava muito solto. E esses caras começaram a entender que outros executivos como eles, como ele, também estavam desempregados, inclusive de empresas concorrentes. E esses caras começaram a se encontrar e a se negociar, a trocar ideias, a montar projetos, e começar a dar uma saída de projetos de coisas que eles tinham na cabeça e que não tinham mais espaço naquele momento. E você tem, de 2013 para frente, uma explosão de fintech com um monte de recém-formado trabalhando de uma forma extremamente informal de arrumar emprego, de trabalhar, sem aquele rito processual da empresa, de terno, de roupa, de forma, o cara que trabalha de noite, o cara que trabalha de tarde, ele começa a trabalhar por meta, por propósito, por objetivo. E aí você começa a ter uma explosão de fintech recontratando gente extremamente capacitada que estava desempregada pós crise de 2008 a um preço menor e com projetos na mão que a pessoa sabia tocar. E a gente se encontra nesse momento numa situação que você está tendo uma explosão de desemprego no mundo, uma explosão explosão de quebras e falências de pequenas e médias empresas no mundo e a gente pode passar por uma segunda onda dessa aonde aos poucos você vai ter gente extremamente capacitada à disposição e vai falar assim para aí eu tenho um know-how e de repente agora que é a segunda etapa dessa evolução eu tenho mais acesso à tecnologia do que eu tinha em 2008 e agora eu posso me conectar morando em Bauru em Piracicaba sei lá em Uberlândia morando sei lá onde em outra cidade qualquer do país eu necessariamente não deixo o Rio São Paulo e Minas Gerais e eu vou trabalhar tanto quanto gastando menos com mais qualidade de vida o que aconteceu lá fora muito possivelmente agora acontece em âmbito Brasil em âmbito mundial de uma outra forma porque as pessoas descobriram o Zoom descobriram o comércio eletrônico descobriram formas de trabalhar e de viver melhores talvez não tão rentáveis por uma questão econômica que os países estão passando mas com certeza uma forma de compensar uma perda de valor uma tentativa de capturar um ganho de qualidade um pouco melhor o Bob tem um detalhe receita não é lucro se o cara tem um achatamento de renda mas também tem um achatamento de custo segue a vida sim, exatamente de repente você começa a falar assim eu preciso de um escritório super bonito ou eu posso trabalhar de casa com cinco, seis pessoas interligadas a mim e quando a gente vai fazer uma reunião a gente faz por videoconferência se eu tenho que receber um cliente eu alugo uma sala ou eu alugo um coworker ou qualquer coisa do gênero atendo meus clientes e isso não inviabiliza que eu continue trabalhando gerando receita gerando negócios e a coisa continua andando talvez sim e eu acho que daqui pra frente a gente vai ter dois canais de profissionais mas eu acho que seja o caminho sim eu sei a sua avaliação Tamarys acho bastante pertinente tem uma pequena só diferença dessa mão de obra de trabalho qualificada qualificada eu entendo pra países em diferentes estágios de desenvolvimento o Brasil e a América Latina ainda tem uma defasagem de profissional principalmente pra área de tecnologia estou fazendo um recorte puxando pro meu lado a gente sabe que pra outros segmentos tem gente muito capacitada fora desse mercado tecnologia ainda está muito demandante aliás se o professor quiser depois colocar um pouquinho do material eu falo disso que é e eu tenho feito nos últimos meses eu fiz muita palestra em universidade nas ETECs que é pra isso pessoal por favor molecada se você está indo pra área de exatas estude porque o mercado vai demandar e está demandando muito pros próximos anos a única diferença e por isso que o nosso profissional às vezes super qualificado que eu tenho conversado muito com o pessoal do LinkedIn que está desalocado o profissional brasileiro e o latino em geral mas mais o brasileiro a gente está tendo explosão de fintechs e todas as startups aqui é o quarto ou quinto no mundo em explosão de negócios de startups negócios próprios isso vem que é uma pressão da nova geração que não quer mais se submeter a um modelo pré-Covid a gente sabe que as companhias vão ter que se transformar pra lidar com essa geração com esse capital humano e intelectual que está chegando mas a gente tem um ponto que eu acabei descobrindo batendo papo fazendo mentoria refazendo o LinkedIn de algumas pessoas que eu estou me disponibilizando que é pra que a gente todo mundo tomou essa pancada da pandemia né do Covid todos tomaram esse congelamento das operações do consumo está todo mundo no mesmo barco no mesmo mar na mesma tempestade em barcos diferentes é só isso que eu entendo porém a gente vai ter que falar a mesma língua na hora de resolver isso porque isso afetou o mundo inteiro dessa vez não foi um país na Ásia ou algum pedaço dos Estados Unidos que sofreu com algum tipo de desastre natural ou Brasil não é todo mundo tomou a mesma pancada eu acho que vai ter uma união na hora da resolução disso porque doeu e está doendo no bolso de todo mundo essa mão de obra que está qualificada o brasileiro se eu pudesse dar alguma recomendação seria invista numa língua invista em falar inglês que é a forma como você vai se comunicar com o mundo inteiro se você é um bom resolvedor de problemas seja ele de que segmento for consiga resolver comunicando-se numa língua que é universal isso vai ajudar eu vejo muito profissional qualificado e desalocado porque a empresa brasileira vou dar de novo o caso da Vitex que eu gosto muito a Vitex que é a plataforma de e-commerce brasileira que hoje já está em 35 países em abril no meio da pandemia ela dobrou de tamanho tem um relatório do Softbank que é um dos investidores deles eles dobraram de tamanho então por quê? porque mudou o comportamento de consumo e eles são plataforma de e-commerce para você trabalhar hoje na Vitex ela tem você entra lá no site só para São Paulo são 20 vagas enfim tem vagas para todos os lados no que tanja o ecossistema de e-commerce mas se você não conseguir se comunicar em inglês porque esses clientes estão vindo do mundo inteiro e até produtos você tem suppliers os parceiros de negócio que vendem alguma coisa na plataforma eles podem estar em qualquer lugar do mundo então para você ler um manual uma requisição qualquer coisinha um mínimo do inglês para você conseguir operar numa plataforma numa empresa dessa que é uma empresa brasileira mas hoje eles pedem o inglês então acho que aí vai ser um divisor de águas para a gente como nação conseguir além de falar o português porque a gente é muito qualificado falar uma outra língua que a gente consiga se conectar com o mundo aí realmente eu acho que a gente quebra uma série de barreiras e leva o Brasil para um outro patamar gente qualificada tem bons negócios aqui tem oportunidades vão aparecer porque vocês sabem os ciclos econômicos vai sair de um lado vai esvaziar um segmento mas ele vai explodir em outro a economia ela tem o seu a gente fala sua economia de equilíbrio ela tenta manter o equilíbrio sempre ela cai ela sobe mas ela busca um equilíbrio não sei se tem tem sentido professor eu queria pegar uma reflexão estou com um grande amigo aí na plateia que é o professor Cabralzinho da B3 ele deu a entender como é que fica aquele indivíduo que ganha dois pau aquele indivíduo meio qualificado porque a gente eu por exemplo quando eu concentrei a minha argumentação a gente está pensando no profissional de TI no profissional de financeiro mas e a base da cadeia produtiva que é a grande massa assim do mercado de trabalho brasileiro então assim o primeiro ponto que eu queria comentar se acontecer esse fenômeno que eu acredito eu mudei para o interior vai chegar uma hora que eu vou então a primeira onda é a onda mais qualificada Tamares que vai que vai sair desses grandes centros só que esse cara que vai para Bauru esse cara que vai para Bargança vai para Barretos vai chegar uma hora nossa mas o pão daqui não é igual ao de São Paulo só que como ele chegou mais 600 700 pessoas só isso já mexe na renda média da cidade então vem uma segunda onda que é a importação de serviços então o Cabral meu argumento é o seguinte que as pessoas mais simples mais humildes eles acabam sendo impactadas numa segunda onda na hora que a a a a a a a a a o próprio fluxo das pessoas mais bem remuneradas começaram a demandar serviços mais mais qualificados eu creio nisso e tem outro ponto que eu queria citar também que eu acho que está que está em linha é é com o que a Tamares colocou é que agora a gente vai ter também uma coisa chamada é reposicionamento geográfico dos talentos então assim essa questão de eu precisar morar no Vale do Silício para poder trabalhar no Google vai acabar então você vai ter agora você vai o tanto a a mão a mão de obra qualificada essa mão de obra ultra qualificada ela não vai competir mais com o cara do lado vão ser competições globais por emprego porque afinal de contas se a gente extrapola isso aí 20 anos no tempo eu vou abrir uma vaga eu vou abrir no mundo inteiro eu vou procurar uma pessoa qualificada que me atenda eventualmente em qualquer âmbito geográfico ainda mais quando a gente a gente assume essa questão da do próximo passo aí da tecnologia de comunicações o que você acha Bob eu concordo eu acho que o que a Tamares falou é sensacional você vai ter novas demandas do mercado o pessoal que está entrando agora na universidade tem que estar muito atento o idioma é mandatório é fundamental e é uma coisa que quanto mais explorado mais porta se abre eu acho que a gente tem nessa arrancada inicial do trabalho remoto nesse momento pós-covid pré-vacina você vai ter uma diferença muito grande depois pós-vacina você pode até diminuir um pouquinho eu acho o seguinte o profilo que mais se deu bem nesse momento ou que mais se destaca a partir de agora é aquele cara que tem disciplina sabe ter performance e ele tem um espaço ele tem um espaço físico ele fecha a porta ele tem acesso a tecnologia ele tem zero de família atrapalhando ele não tem criança não tem mulher não tem sogra não tem cachorro ele se isola uma cápsula e trabalha só que esse cara é sênior esse cara trabalharia assim até dentro de um avião se ele puder então assim ele se isola no mundo dele e na área que ele tiver ele vai embora o problema é aquele é aquele vácuo que tem que é a mulher não sendo machista mas sendo muito realista é aquela mulher que tem que trabalhar remoto mas o filho está com fome ela tem que parar para dar uma comida para a criança aí tem a mãe que não sei o que ou pior às vezes ela não tem mais a avó não tem mais a escola não tem mais ninguém não tem a empregada ela tem que se virar na cozinha tem que dar uma comida para a criança mas aí tem a aula da criança que ela está sozinha e ela tem que auxiliar a criança ela tem que cumprir a hora remota dela quer dizer a vida dessa pessoa seja ela uma mulher ou uma pessoa vira um inferno porque ela tem que se dividir em 16 e tem que trabalhar para a empresa dentro de casa então a performance dessa pessoa ela é extremamente achatada ou então aquele profissional muito júnior que entrar estava em treino estava começando a tomar aquele coach aquele mentoring estava começando a ir na carreira e tem que trabalhar de casa só ele até tem espaço ele não tem filho ele não tem sobra ele não tem nada não tem o virginho de cima fazendo barulho com a furadeira a mulher de baixo ligando com o marido está tudo bem só que ele não tem a senioridade necessária para ele se desenvolver então você perde do outro lado você perde no capástico desse funcionário porque precisa de alguém ainda formando ele no dia a dia você tem muita realidade mas eu concordo eu acho que para esse profissional mais sênior estando ele empregado ou iniciando uma carreira daqui para frente ele tem a chance de ter mais qualidade e ter mais produtividade às vezes de uma forma muito simples de um problema com a minha internet essa semana eu liguei a menina me deu um super atendimento no finalzinho do atendimento o cachorro começou a latir desesperadoramente aí eu falei você está remoto ou você está na sua casa ela me falou eu estou em casa trabalhando que legal você tem toda assistência aí ela falou eu tenho e tal falou o cachorro está latindo não tem problema isso faz parte de trabalhar em casa ela falou eu estou adorando eu falei por que? puxando um pouco de corda até para o nosso bate-papo hoje ela falou porque eu não gasto uma hora no trânsito para ir trabalhar ou seja essa pessoa pode dormir uma hora a mais ou seja ela pode trabalhar uma hora a mais então quer dizer você vai ter uma qualidade de trabalho um comprometimento muito maior você não sai daquela coisa do cafezinho de almoçar com um de tomar cafezinho com outro de fumar lá embaixo meia hora e voltar você acaba com uma série de rituais que você tem dentro da empresa porque o teu refeitório ou o teu restaurante está a um comando de distância isso é interessante daqui para frente o cara isso quando o cara não come na mesa assistindo um negócio fazendo alguma coisa quer dizer ele acorda e ele não tem que pôr um terno em uma gravata o cara trabalha de bermuda trabalha de camiseta sei lá trabalha tem ele situações diferentes o cara que trabalha até as duas da manhã que ele agora está em casa ele pode se dedicar um pouco mais então eu acho que a gente vai passar por uma transformação que ela vai ser irreversível tanto a experiência de comércio de compra como a experiência no mundo desse trabalho remoto ela vai ser irreversível irreversível em termos de rentabilidade e produtividade eu acho uma coisa uma coisa que eu penso que assim a gente já a necessidade de colocar de colocar criança em casa fazendo a aula online eu creio que as escolas pelo menos as escolas de base vão voltar para o modelo antigo assim que assim que for possível mas por exemplo se a gente começa a olhar esse pano de fundo para a transformação da educação eu acho que eu vi inclusive na matéria do Zuckerberg que o grande choque da educação à distância da forma como educar as pessoas vai ser justamente vai ter se você inventar uma forma de fazer isso você fica bilionário ó estamos aqui com um monte de gente online vou dar a dica de como ficar bilionário nesse momento anota aí arcanjo você ficar bilionário você tem que inventar uma forma de fazer com que os sêniors treinem os júniors proximamente falando todo mundo em casa o principal desafio para essa modelagem que é o que o Bob citou tinha visto também é justamente essa é formar a mão de obra nova isso que é o famoso imagina um estagiário evoluir sem bullying é possível isso? não sei se é possível de uma situação então assim a gente vai ter um impacto muito grande na questão do do dessa questão de treinamento e aí eu faço uma outra reflexão que eu acho bacana também é que é aquela história eu acho que nós vamos ter uma no covid pós vacina a gente vai ter uma nova uma nova uma nova onda de choque no no turismo empresarial por quê? porque assim é ao invés eu vou manter a galera em casa mas eu vou fazer um evento por mês eventualmente ou um evento dependendo da distância para poder manter aquela cola do time que até o David comentou aí o olho no olho isso a forma que eu encontro que eu acredito que muitas empresas maiores vão usar para isso é fazendo cruzeiros aglomerações mesmo para tentar é para tentar mudar mudar essa realidade mas a gente concentrou muito na mão de obra mais qualificada uma grande preocupação social que é verdade que eu não consigo nem imaginar como lidar com isso é que nós temos uma base de mão de obra extremamente desqualificada aqui no Brasil que é aquele sujeito aí que ganha até dois mil reais como é que fica esse cara na hora que a gente embarcar nessa equação maciçamente em inteligência artificial tá Maris me ajude boa excelente a pergunta e tá em linha com o que o Rui também comentou né o que dizem sobre experiência versus tecnologia inteligência artificial e a questão da geração da idade os pequenos e médios negócios que são a grande maioria e a realidade do nosso país né é uma máquina é uma mola propulsora da nossa economia a gente sabe que é uma fatia importante e tem a questão né humana de como é que resolver a vida de todas essas pessoas que já tinham uma realidade difícil e agora tá ainda mais difícil né tendo que ser socorridas às vezes por um programa social eu vejo a tecnologia ela vai entrar ela já entrou em todos os segmentos ela já entrou né se a gente olhar o professor o caso da o que aconteceu com o Magazine Luiza ela trouxe uma ela se tornou um marketplace para os pequenos e médios de todas as regiões a forma de entregar toda a cadeia logística de uma compra né de um consumo através da internet ele foi redescoberto principalmente o caso do Magazine Luiza que não era desse segmento ela se tornou um marketplace para os pequenos e médios poderem fazer a venda e a entrega para o cliente que tá ali próximo o Mariano da Vitex falou numa live a semana passada uma coisa muito bacana né que eles estão monitorando todo esse comportamento como é que eu conecto o pequeno e médio ele falou olha qualquer solução que economize tempo e não deixe principalmente as questões de material perecível estragar né por conta de não conseguir chegar no cliente final e são os pequenos e médios que acabam sofrendo quando perde um estoque é justamente esses marketplace é um lugar onde você posta o seu produto o cliente por georreferência que estiver mais próximo se tiver interesse você já conecta e faz com que ele faça a entrega ali do lado na cidade no bairro para não ter que atravessar né todo um continente aí uma cidade como essa para fazer uma entrega por exemplo essa é uma das formas que a tecnologia vai ajudar esses pequenos e médios vão surgir soluções tem um movimento que se chama Hackathon é molecada é o pessoal jovem os mais velhos pessoal de projetos se juntam tem o Mega Hack fez o pós-Covid buscando soluções para pequenas e médias é um bando de gente é uma colaboração eu vejo uma fraternidade muito bacana nesse momento difícil é um monte de cabeças pensando em soluções para não deixar nenhum brasileiro de fora então acho que isso vai ficar mais forte ainda você está me dizendo que a tecnologia dentro desse desse cenário que a gente está compondo que a tecnologia vai ser fundamental na próxima geração de micro empreendedores é isso? exatamente isso eu vou poder morar no city vender os meus artesanatos e pagar minhas contas é isso basicamente? essa é a ideia e essa é a ideia que está está em todos os lugares a Inglaterra está passando por isso a gente olha todos os grandes países que tem um continente com a questão logística complicada e estava todo mundo em lockdown ou pelo menos em quarentena recorreram a isso compre do pequeno compre do vizinho e a tecnologia vai viabilizar você ter acesso a um produto que você nem sabia que existia e está aí no teu bairro isso tem acontecido muito tem várias ondas desses hackathons que são grupos tentando criar soluções e a solução tem que ter tecnologia no meio não tem outra forma para você viabilizar isso em grande escala sem deixar ninguém de fora essa é a ideia é democratizar o acesso a qualquer tipo de produto para qualquer bolso e de qualquer comerciante ou um pequeno empresário ou uma startup ou garoto que está lá no interior e a gente sabe a gente tem polos lindos de tecnologia sendo criados no interior de Minas por exemplo são lugares que a gente nunca pensou que teria um grupo se unindo para criar soluções passando pela tecnologia isso tem me alegrado muito e o Mariano falou criar soluções que economizem tempo vão ser as coisas mais valiosas no pós-Covid porque a gente está tendo esse tempo e a gente está gerenciando isso dentro de casa é o que o Bob comentou a hora que eu for para a rua e começar a perder tempo isso vai valer ouro e a gente vai isso vai ser uma moeda muito forte de negociação para essa nova economia eu passei 20 anos Bob fazendo isso gastando uma hora para ir uma hora para voltar estou supondo hipoteticamente falando aí você passa 6 meses sem isso na hora que o mercado te obriga a voltar a fazer isso você vai repensar a tua vida eu tenho certeza que todo mundo está aqui vai sair diferente dessa quarentena do que entrou a gente está em conflito interno a gente está sofrendo a gente está agoniando aqui inclusive sem entender muito para onde esse barco vai mas por exemplo o Bob você que acompanha muito a cultura americana você ouviu falar daquele movimento out of the grid sim é na casa de centenas de milhares de pessoas que estão largando tudo literalmente não é verdade sim sim eu queria só deixa eu só pegar um gancho só para me deixar um pouquinho aberto me perdoe só para voltar por favor ela colocou uma coisa que eu achei fantástico fantástico logo que a primeira intervenção dela ela falou que existia um plano que ele foi para 2020 25 22 29 que ele foi adiantado me desculpa professor só para poder pegar esse gancho para fechar é uma coisa muito interessante porque eu tenho dois filhos um de 14 um de 8 um de 14 está adorando ele acorda de manhã ele já liga o celular e já está na aula ele assiste a aula na cama ele pega lá o caderno vai assistindo a videoaula e vai embora acabou a videoaula ele fecha o caderno e liga o videogame está ótimo o menor está desesperado porque não está vendo os amiguinhos de 8 anos vão estar brincando outro dia me partiu o coração foi aniversário de um deles e todos eles cantaram parabéns pelo iPad isso é muito cruel para nós que estamos no dia a dia profissionais isso é normal até ótimo eu faço um call eu não vou gastar com estacionamento gasolina e trânsito mas uma criança cantar parabéns para outra e mandar um beijo por iPad você fala putz agride agride mas é um movimento e aí juntando com o que a Camarles acabou de falar que você passa por uma transformação do potencial da mão de obra porque aquela pessoa mais humilde ela vai ter que ser inserida num contexto de tecnologia que ela não tem tanta intimidade e ela precisa ser inserida via empresários via iniciativa de ONG iniciativa de pessoas que não tem cara mas tem presença tem atitude não tem brand de marca por trás patrocinando mas tem um monte de gente com atitude para fazer acontecer via programa social não sei mas essa pessoa tem que ser inserida senão ela vai ser excluída do planeta ainda mais com esse corte absurdo na base da sociedade que está tendo e você está tendo uma transformação da mão de obra que não sabe que um dia vai ser a mão de obra são por exemplo meus dois filhos um de 14 que daqui mais um tempo vai começar a trabalhar e um que tem 8 que daqui 10 11 sei lá em algum momento também vai trabalhar só que eles estão sendo inseridos numa realidade já de trabalho virtual sem saber para eles é só aula puta tem que acordar cedo e assistir a aula com a professora só que eles já estão sendo tecnicamente capacitados para isso infelizmente a gente vai ter um desnível fantástico de educação no país tem 30% da população que já está na mesma idade excluída de qualquer acesso que é um crime é um crime o crime a gente faz uma transformação de mão de obra isso é um legado horroroso que é uma das coisas que uma hora que eu começo a pensar que eu não tenho vontade de sair do Brasil e eu olho esse problema crescendo e isso me arrepia é então assim é ruim então a gente tem que ter um olhar muito para dentro dentro daquele círculo que eu fiz das necessidades e dos questionamentos ali de repensar isso porque a formação de mão de obra no mundo nesse momento passou por uma transformação tinham alunos em escolas lá fora que já estavam fazendo isso até aqui dentro do país você tem níveis de escola que já davam ensinando a distância há muito tempo mas agora você inseriu todo mundo com e sem qualificação com e sem condição econômica de ter acesso mas é uma mudança no pensar da pessoa que o meu filho mais velho se pudesse nunca mais voltava para a escola e o mais novo se puder nunca mais abrir o iPad porque ele quer brincar com um amiguinho no parque ele quer correr ele quer comer o lanche lá com um sei quem que ele fala então assim tem um momento nessa curva de formação né das pessoas mas está acontecendo muito ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo é molado né é e isso é prejudicial nesse primeiro momento mas se a gente tiver parceiros se tiver iniciativas se tiver programas que qualifiquem a gente tem condição de sair dessa situação até mesmo de aí eu falo como planejador financeiro até de educação financeira porque as pessoas vão ter que repensar uma série de hábitos de costumes de gastos eu não gasto combustível há dois meses eu estou achando ótimo meu gasto hoje é de casa para o mercado do mercado para casa eu estou adorando então assim é e como eu um monte de gente deve estar pensando assim descobrir o que não precisa do shopping é aquela coisa assim não preciso do shopping no final de semana para comer fora não preciso gastar no shopping para comprar uma roupa vivi com a mesma roupa que eu já tinha no armário seis meses e estou bem você começa a ter uma série de questionamentos você fala porra será que eu preciso realmente de todo esse hábito que eu tenho ao meu redor não será que eu vou conseguir ter esse mesmo hábito daqui seis meses ah vou vou conseguir sei mas será que a empresa pensa em você como ela pensava seis meses talvez não então reduz o consumo isso faz parte de um processo de educação financeira que todo mundo tem que se repensar olha peraí eu posso me dar muito bem ou posso ter uma situação que eu não esperava então a gente está em uma fase de transformação que eu realmente de todos os materiais de research que eu li no final do ano no começo do ano nada absolutamente nada previa essa chegada desse cometa que nem disse o Guedes na economia mundial então é mais que o exercício de furologia não é olhar para o futuro olhar para dentro é uma coisa muito interessante isso olhar para dentro das deficiências em termos de país de educação de consumo de trabalho olhar para dentro o que eu quero para mim e o que eu posso ter de oportunidade mesmo para toda essa bagunça que está acontecendo e parece que na minha cabeça às vezes eu penso está tudo bagunçado mas não é que está bagunçado ele está se transformando é que nem aquele eu não lembro como é que chama que você virava um brinquedo que você virava olhando e ele ia montando um monte de desenho é caligoscópio não é? é isso aí é isso aí você ia virando aquilo e ia mexendo porque na hora que era tinha um negócio desse parecia uma bagunça só que tinha todo um agendamento que ia sendo feito uma montagem você falava nossa que lindo então a depender de como a gente sai como a gente enxerga esse momento pode ter muita oportunidade acontecendo daqui para frente mas se você for para um papo mais filosófico na verdade se a gente olhar a história da humanidade como uma como uma trajetória de longo prazo mesmo esse momento do covid ele pode ficar para a história como uma ruptura da forma de consumo do capitalismo eu queria passar a palavra para a Tamares provocando ela da seguinte forma aquela que começou falando será que se vamos supor que eu acho que essa abertura minha humilde opinião não estou entrando no mérito econômico eu acho que o risco dessa abertura gerar uma segunda onda é brutal eu estou mais trancado que nunca em casa e eu agora estou com medo de verdade a galera está meio ruim o pessoal muita gente está em estado de negação e essa doença amarrada o bagulho é tenso a questão é será que depois que realmente o covid amassar bem a gente até sair a vacina efetivamente será que usar o jacarezinho vai ser tão importante assim na vida das pessoas fazendo o leak com a pessoa que está testando é perfeito é isso mesmo professor tem uma na minha apresentação lá no final acho que a penosa é porque ali tem uma provocação que fala isso está aí está aí está aí não é só para essa resposta quer dizer é uma tentativa de resposta para esse questionamento que já vem acontecendo sem a pressão do covid que é quais serão as habilidades tanto dos empreendedores dos gestores das grandes das pequenas companhias e dos profissionais que estão dentro e fora do mercado ou seja o que vai ser exigido do ser humano daqui para frente né deixa eu colocar aqui peraí opa vamos só peraí professor que eu só vou passar aqui a minha vamos colocar reproduzir ótimo maravilha aqui um pouco da história depois vocês buscam lá no no linkedin é as grandes empresas o que elas têm feito né aberto vagas e essas vagas vem para quem quer estar em casa todas essas vagas são 100% trabalho remoto então vem uma onda né em cima disso principalmente as empresas de tecnologia ou que trabalham em cima de uma plataforma mas aí teve nos comentários dizendo puxa quem tiver uma uma capacidade técnica analítica a gente já falou isso numa outra live o cara que for o técnico é o que vai ter espaço nesse futuro e nesse mundo pós-covid eu não acredito tem muita gente pensando e se debatendo sobre isso né quais vão ser os desafios das empresas que estão listadas em bolsa no final a gente está falando né aí um pouquinho do que a gente já comentou quem está bem e-commerce marketplace serviços de entrega e principalmente experiência do cliente que é a experiência do ser humano né quem está um pouco pior nessa turbulência toda serviços essenciais hoje aproximadamente só 3% trabalha de verdade em home office e as commodities e as empresas legadas são as que estão tendo problema ah antes de eu dar essa resposta olha que interessante o mundo mudando né o Zoom que é a plataforma de conectar pessoas de colaboração hoje vale o que é as sete maiores empresas aéreas do mundo olha que loucura olha o que vem acontecendo né assim é o novo normal são novas coisas acontecendo e sendo precificadas tendo um novo valuation com base nas novas necessidades do mundo que vão ser transformadas a gente vai ser substituído pelos robôs aqui um pouco da resposta professor eu acho que essa viagem que o Bob comentou pra dentro ela já vem sido discutida como habilidades no Fórum Econômico Mundial que fala quem sobra bem quem vai sobreviver e conseguir tocar adiante sem tantos traumas quem tiver pelo menos essas habilidades de resolução de problemas complexos que é mais difícil do que estar em casa administrar o cachorro né os filhos o barulho do vizinho o motoqueiro que tem gente que tem o barulho próximo da casa alguém que tocou a campainha porque é um entregador que está trazendo a sua comida isso naquele momento de você estar numa reunião ou numa live é um baita de um problema pra ser resolvido né e a gente está sendo convocado a fazer isso colaboração essa turma que está se unindo os hackathons pra resolver problemas de gente que eles nem conhecem né gestão de pessoas todo mundo conseguir trabalhar junto e remotamente bom tem 10 habilidades eu até mandei o link depois o pessoal vai conseguir dar uma olhada ele fala muito da capacidade do ser humano e de quão flexível você é pra mudanças o brasileiro já vem um pouco mais escolado nisso né na nossa cultura a gente já passou por poucas e boas isso nos ajuda eu acho que tem outros países que vão ter mais dificuldade mas é algo pra se pensar o quanto as habilidades humanas vão ser mais importantes do que as habilidades técnicas essas qualquer empresa que tenha um capital importante ela investe e desenvolve profissional habilidade humana essa coisa que a gente chama de soft skills que está na moda esse nome nada mais é do que habilidades humanas aí acho que é onde vai realmente pegar aí que vai ter o valor e os melhores vão se sobressair por conta disso é gente lidando com gente em situações diferentes da que a gente conhecia até esse momento muito bom muito bom e o que eu estava comentando uma impressão que eu tenho assim que eu estava como eu comentei com o Bob você já tinha ouvido falar no movimento out of the grid porque o que que eu vejo eu estou achando que imagina o seguinte a gente tem aquele gap de 30% da população aí que infelizmente estão largados do ponto de vista do ponto de vista educacional e tudo mais esses caras que que vão que tem uma mão de obra extremamente simples muitos vão ser engolidos pela inteligência artificial então na hora que você tudo bem tem um delay entre o Brasil e os Estados Unidos mas a gente está construindo uma massa de pessoas pouco educadas que vão ser engolidas pela inteligência artificial eu tento quando a gente associa nessa conta essa questão de marketplace que a Tamares colocou muito bem essa questão do no out of the grid não out of the town eu vou já que eu vou ter que trabalhar home office eu vou ter quero ter espaço eu acho que uma uma da nova uma nova demanda vai ser a gente vai entrar na na era do dos dos subúrbios né que falam na região de fora Nova York não é acho que vai virar tudo condomínio pessoal vai buscar espaço esse é um dos movimentos nessa nessa linha remota eu tendo acreditar que se a gente extrapola aí 30 anos pra frente a gente vai ter um mundo um mundo meio dividido a gente vai ter aquelas pessoas digitalmente embarcadas completamente enfurnadas na tecnologia por mais que possam estar mais isoladas geograficamente e eu creio que vai ter um outro público que vai ser meio emish mesmo vai ter uma segunda o cara vai falar não quero mais saber dessa porcaria toda e a gente vai ter literalmente um movimento de comunidade tipo paz e amor a galera se reunindo fazendo é orgânico e aí essas trocas sendo viabilizadas pelos marketplaces o que vocês acham dessa minha reflexão paz e amor é isso tamaris por favor eu concordo eu concordo totalmente é pra todo mundo aqui super educado é um barato mas é isso a gente vai ter uma segregação a gente sabe que nem todo mundo vai entrar na mesma onda no mesmo momento como aconteceu com as empresas na tal transformação digital vai acontecer com as pessoas com essa atropelada digital que aconteceu nesse momento o Rui até perguntou você acredita em chip nos humanos muitas das informações vão ser trocadas através de tecnologia e a gente vai vestir essa tecnologia o que está no smartphone já é uma realidade ele só vai chegar em escala mas já existe você vai ter toda a sua informação num chipzinho que você coloca entra pele ali muito fácil algo muito fácil com uma série de informações pra você não ter mais que se deslocar teu atendimento médico a gente vai ver a medicina e aí a medicina educação tem uma série de segmentos que vão sofrer uma uma ida ao futuro drástica brusca e rápida porque todo esse comportamento de deslocamento de preço de consumo tudo isso vai ser e realmente quem não conseguir a gente vai ter já tem né hoje em dia o analfabeto digital essa distância ela vai acontecer eu acredito ainda no ser humano que ele através da colaboração que é uma das dez competências lá do Fórum Econômico Mundial ele vai ter um grupo que vai puxar e apoiar essa transição pra trazer um pouco a gente não acredita que todo mundo vai chegar no mesmo lugar mas trazer um pouco mais pra perto pra não ter um né um abismo tão grande entre nós que vamos estar aí todos chipados cheios de informações com óculos com né vai ter a tela do seu computador no óculos já tem o Google Lens uma série de coisas que vão acontecer em escala tudo isso vai vir em escala numa outra live a gente pode falar eu tô participando de um grupo falando sobre tendências de inovação 2030 2050 2070 de tudo que tá vindo em 2020 até 2030 tem uma uma loucura né é uma avalanche de inovação que vai acontecer e o Covid só acelerou coisas que aconteceriam em 2030 estão vindo aí pra 2025 fatalmente ou menos né porque assim tem gente quando você pega o próprio case da Zoom quando as pessoas estão pensando e atuando a toque de caixa pra tentar embarcar essas essas transformações eu acho que é bem mesmo é bem mesmo um caminho um caminho sem volta então e olha que lindo professor desculpa até cortar mas pegando esse ganchozinho do Zoom que é lindo é um case lindo de uma garotada do Vale do Silício a gente tem as as tradicionais até tecnologia tá tomando essa atropelada o Zoom é uma plataforma nova quem dominava esse mercado a Cisco WebEx Skype Cisco o mundo corporativo era Cisco era WebEx e o mundo pessoa física o Business to Customer era o Skype os dois tomaram aliás ainda estão olhando pra ver qual é a placa desse caminhão que passou um jato eles acharam que era um caminhão não é um jato que hoje vale mais do que sete companhias aéreas no mundo olha que loucura então é é bem isso desculpa cortei mas acho que esse caso do Zoom ele ele elenca muito ilustra o que acontece até no ramo até nesse segmento de tecnologia as empresas de tecnologia tradicionais que não estiverem atentas ao que o mundo está pedindo vai ficar pra trás vai ser a pergunta rodou né rodou pra caramba na internet essa semana uma matéria das empresas do Vale do Simples se questionando o que estamos fazendo aqui na Califórnia no metro quadrado carérrimo como parece que lá lá é meio desfuncional parece que o governo estadual e municipal lá é meio desfuncional então eu acho que uma das principais vítimas do Covid inclusive falando em tecnologia pode ser o próprio Vale do Silício ele pode literalmente acabar se transformar em 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 networkings mesmo né olha agora assim mais pano pra manga eu gosto da Silvia que é uma preocupação premente dela é uma aluna colega nossa a cibersegurança na minha humilde visão inferno na terra vai ser um do vai ser sempre um gargalo gigantesco nesse problema porque nós não estamos aqui a gente a gente quis lógico dar um tom positivo pra live um tom otimista que a gente não tá aqui pra ferrar com a gente mas assim respondendo a sua pergunta vida louca não e crua sempre teremos problemas de cibertecnologia de cibersegurança e vai ser a nova corrida de polícia e ladrão cada vez mais intensa tem mais alguma coisa pra dizer? tem fake news já tem fake news né com um holograma céu isso já tá aí já tá né a gente tem Obama falando coisas que não é o Obama é uma tecnologia que só a cibersegurança vai tentar combater isso porque hoje não consegue sim é corrida de deixa eu pegar esse gancho pegue rapidinho filosofar mas puxando pro lado da Tamares que é esse lado mais tech tá tudo que a gente tem visto esses últimos dias até fiz um post uma madrugada atrás sobre um pouco do que eu tenho visto nesses dias de movimento nos Estados Unidos isso é bem rápido tá é mais que uma questão de violência de movimento antirracista que eu acho que tem que acabar em qualquer lugar e racismo não é a cor é a religião é a origem é a pele é o sexo é tudo tudo isso passou da hora de virar a página mas enfim eu acho que tudo isso que a gente tá vendo é um pouco do que tá acontecendo no mundo deixou de ser uma cidade passou pra um país e está indo pra outros países aí meu filho tava assistindo comigo e falou pô mas na França falei é na França ah mas o cara morreu nos Estados Unidos eu falei sei você conhece um país chamado Argélia Argélia foi uma coluna da França tem muito negro na França francês de ascender essa argelina e você tá tendo os mesmos desníveis sociais que você tem nos Estados Unidos é a mesma coisa na Inglaterra quer dizer você tem uma série de situações que nasce de um movimento na questão do racismo dessa violência dessa tronculência que aconteceu só que é mais que isso é um grito de sociedade pra dentro da sociedade e pro ouvido dos governantes olha a gente precisa de mais equiparação mas não é só eu ser aceito pra minha origem minha raça minha religião a forma como eu me relaciono sexualmente ou a minha pele é equilíbrio é aceitação é oportunidade eu tô chegando num nível de quantidade de gente no mundo com um desnível de oportunidade que é fantástico nunca foi visto antes então assim e talvez a única forma de eu tentar equiparar um pouco esse desnível seja via tecnologia e olhando pra frente eu acredito sim nessa questão de você ter tudo num ponto só se vai ser dentro do teu corpo ou não é outra questão mas assim hoje se a pessoa quiser te rastrear inteira ela consegue ela consegue pegar em ponto de preferência as próprias pesquisas que você faz na internet é um inferno se você pesquisa uma coisa pra escola depois tudo que você vai ver na internet diz respeitar a escola você não quer mais achar aquele negócio da escola você quer achar outras coisas então assim hoje você já é totalmente monitorado quando na China me surpreendeu porque eles não estavam fazendo a monitoria das pessoas pela face mas pela técnica falei uau isso é fantástico eu não pensava eu não sabia que eles podiam monitorar os fluxos de pessoas nas grandes cidades pela temperatura isso é fantástico isso pra mim era coisa de filme então assim ou eu sou muito antiquado ou a gente não está tendo noção do nível de monitoramento ao qual a gente já está sendo exposto sem saber e é irreversível então assim eu acho que esse tipo de questionamento sociocultural que está acontecendo no mundo hoje é uma passagem de evolução talvez a Covid seja o que marque a era contemporânea ou a era pós-contemporânea tenha o nome que tiver porque a sociedade no mundo está começando a falar olha está insustentável as pressões ou a gente evolui em bloco para um outro patamar e talvez a única coisa que conecte isso em grande parte vai ser tecnologia vai ser essas experiências Covid para pós-Covid com ou sem vacina não interessa ou a gente vai ter um caos social ao nível global em 10, 12, 15 anos acontecendo porque hoje se você não tiver uma equipe muito bem feita aqui no Brasil eu trabalhei num banco americano que parte do RH dele ficava na Índia era um inferno porque o cara tu entende em português português de um indiano aí você fala então eu vou para o inglês não, volta para o português porque o inglês do indiano é mais complicado do que o português do indiano português de Portugal mas assim é uma brincadeira é mas se você for ver eram equipes extremamente qualificadas tinha o problema do idioma lógico mas assim te atendia tão bem como se tivesse lá no andar de cima te atenderam e você descentralizava todo o atendimento remoto então assim são situações que se nós não tivermos como a Tamara se colocou pessoal capacitado falando em idioma buscando qualificação a gente ficou muito para trás mas muito para trás a nível de outras nações bem menos desenvolvidas que a nossa em termos de oportunidade isso é muito dramático então é um momento de repensar muito em termos tanto de políticas quanto de de atitude pessoal de cada profissional então Bob o que você elencou aí está em relação com a palavra desigualdade então assim a trajetória da desigualdade econômica ela é explosiva como a gente diz em modelagem econômica então o que acontece a gente vai ter uma crise econômica por conta do do shutdown e vai ser uma oportunidade única junto com com todas essas transformações para isso ser repensado então se você se a gente colocar uma resolução um pouco mais atenta nas suas palavras o o que a gente está vendo mesmo é é é uma desconstrução do sistema que a gente vive hoje se for analisar friamente porque o que os hábitos de consumo estão mudando os hábitos de trabalho estão mudando e agora já que já que o vírus está formando essa faxina já atacou também a questão a questão racista sei lá o que mais pode sair dessa caixa de uma hora mas realmente são choques de ordem profunda eu sempre eu Tamar eu acredito muito que a a nossa tecnologia ela esbarra na limitação humana a limitação humana que esbarra que impede o avanço da tecnologia que é a questão do próprio uso né então a pergunta que eu faço é o seguinte será que esse momento que a gente está passando vai dar envergadura necessária para a gente ter a transformação humana para poder se lidar melhor com essa nova onda tecnológica que está para chocar a gente em frente porque particularmente eu acredito numa singularidade nos próximos 20 anos uma singularidade associada a três componentes associada a energia baratíssima e abundante que é a fusão nuclear que está há 20 anos aí a questão da computação quântica e a questão da inteligência artificial e isso é linkado pela tecnologia 5G então tecnologicamente a gente já está quase no mundo dos Jacksons só que em termos comportamentais nós estamos na época do Luther King estamos na década de 40 como é que corrige essa trajetória eu acho que essa que é a grande questão que a gente vai ter oportunidade de ver isso de perto e eu acredito que aquela tese dos desconectados está muito relacionada que eu comentei está muito relacionada com aquilo que o Bob falou que tem a ver com a questão do muita gente vai ficar com medo da tecnologia por conta de rastreabilidade e por conta de cibersegurança então é muita coisa se transformando mas se a gente não parar para refletir isso e para propagar esse tipo de conteúdo pior vai ser para nós porque essa onda vai chegar independente da nossa vontade é isso acho que essa história dos Jetsons é interessantíssima a gente está quase lá e está falando em revolução industrial ainda estamos entrando na quarta revolução industrial olha que descompasso que indústria é essa que está vindo e pode ser uma revolução digital não mais industrial ou humana enfim vão ser várias revoluções colapsadas numa só a gente não vai mais conseguir acompanhar como acompanhava anteriormente essas revoluções eu acho que qual é o esforço da tecnologia e vai ganhar escala quem conseguir chegar lá é quando o ser humano não precisar mais se adaptar a tecnologia ele vai ser cada vez mais intuitivo ou inclusivo por exemplo o que já está acontecendo e ganhando escala absurda de uma empresa de São Francisco lá do Vale do Silício é toda a experiência do cliente quando ele faz uma compra online eles rastreiam tudo sem você perceber tá ele vai olhar a sua expressão facial na hora de clicar na hora de visualizar um produto ele captura tudo eles vão evoluindo para a captura de temperatura isso tudo vai acontecer vão ser vários dispositivos que isso vai estar no celular a gente não vai perceber na hora que você tocar ele já vai trazer todas essas informações e aí o que eles chamam do data lake vai ter informação tua de todo lugar da rua do banco do mercado do seu celular da sua tudo e você vai ter você vai ser aquela singularidade de informações tudo teu tá ali eles só vão precisar convergir essa informação e depois vem uma outra discussão que é a lei de proteção lei geral da produção desses dados que esse dado tá aí cada vez em maior quantidade sobre o nosso comportamento cada um ali já tem uma história fácil de ser contada o computador com machine learning já entende o que você tá buscando isso só vai ganhar escala e você vai ser monitorado através de outros dispositivos que você nem imagina então a discussão vai ser como como é que a sociedade as empresas vão usar essa informação mas ela tá aí tá chegando com tudo essa empresa que eu tô estudando agora é impressionante o que eles fazem é customer experience toda a experiência do cliente experiência do funcionário do profissional que tá no trabalho mapeia tudo e a experiência de produto você usando qualquer produto é absurdo o nível de monitoramento que essas soluções trazem e a gente nem percebe nem sabe não com certeza você que segue essas tendências tecnológicas você acha que nós não sei se eu já você teve vontade de ver jornada estrela você acha que a gente tá quantos anos do tricorder não invasivo aquele que você passa assim e já pede o PO da saúde da pessoa inteira eu acho que tá muito rápido nós estamos falando ainda dessa próxima década eu tenho que cuspir ou ter que pôr uma gotinha de sangue me falaram que estamos muito próximos até o idófilo já tá lá agora a não invasiva parece que já tá um pouco mais distante mas já é já saiu do campo da dimensão da dimensão do sonho já já então isso que eu digo os próximos 10 anos vai ter uma essa toda tudo isso que a gente acha que vai chegar já tá já existe ele só não tá disponível em escala a matemática e como é que eu levo isso num valor num custo mais barato num preço mais barato pra maior quantidade de pessoas possíveis no mundo mas já tem ele já tá evoluindo pra essa não invasiva e aí claro eu acho que os próximos 10 anos a gente tá batendo aí nessa nessa traga já se já não tiver e aí depois é só ganhar a escala essas coisas já estão chegando tem um mapa de tendências que eu tô estudando aqui com o pessoal da Inova Business School que é é arrebatador é muito é muito maluco começar a pensar em tudo que já tá pronto a gente só não tem acesso a hora que isso começar a chegar vai chegar numa velocidade maior do que a tecnologia chegou até agora essa é a grande diferença eu acho dessa próxima década a gente vai receber uma brincadeira aqui o Eduardo o Rui ainda usa a gola rolê cara o cara desse tempo ele tá na segunda revolução industrial fala Bob fala Bob não é que eu acho que o que a Tamara colocou é aí que eu tenho que ter uma sociedade preparada na hora que eu oferto isso eu tenho que ter uma sociedade do outro lado pra poder pegar isso se eu não tiver essa sociedade preparada tudo isso não é que ela se perde mas tudo isso não atinge o potencial que poderia atingir eu acho que muito do que a gente tá vendo a começar agora desses movimentos dessas coisas pode ser que daqui uma semana cabe provavelmente sim mas a ideia o princípio e alguns questionamentos que eu acho que esse talvez tenha sido só o start de uma série de outros que vão acontecer nos próximos anos talvez seja a outra ponta que seria a demanda por isso também se movimentando não é só o desenvolvimento pra oferta mas também a população tentando buscar caminhos pra ser essa demanda no futuro com as duas coisas poderem se comunicar mas é impressionante você tava falando de mapas de tendência realmente pra mim que sempre trabalhei com investimentos aqui investimentos no exterior é algo que brilha aos olhos porque você tem muita oportunidade de mercado de business de negócio e tudo é dinheiro na mesa tudo é preço tudo é é uma empresa que hoje não tem não sequer existe direito que daqui sei lá cinco anos tá explodindo na bolsa então não é aquela empresa de fundo de garagem mas é algo que brilha aos olhos é isso aí e eu faço a provocação para os investidores repense o que é perenidade das empresas que vocês têm os ativos investidos hoje isso vai mudar tá mudando e acho que a bolsa nesse momento ela vai se configurar de uma outra forma e a partir daí é importante estudar ainda bem que temos um professor aqui porque cada vez mais vai ser importante estudar essas tendências para entender como é que o segmento que você está investindo hoje está sendo afetado se não agora quando você perceber ele vai acontecer como aconteceu com o Zoom né atropelando os demais e aí o professor falou de invasão olha que interessante a questão da Covid fez explodir também a venda desses aparelhos que monitoram temperatura à distância né ele usa o laser então isso não a gente estava acostumado a colocar o termômetro embaixo do braço agora é uma explosão de alguma coisa que já existia e ele pela demanda ele aconteceu em escala outra coisa o termômetro que você usa tá você que é um cara mais antiquado pelo amor de Deus não fale isso durante a live desculpa não boa e o outro é a glicose a gente também já tem medição de glicose sem invasão então isso já existe custa caro minha filha é diabética custa caro a brincadeira muito ainda mas eu acho que vai ter uma pressão com a história da covid tudo que querem procedimentos invasivos vão sofrer uma pressão enorme para o não invasivo isso vai forçar a produção em escala e o preço vai cair radicalmente fala Bob fala eu acho que é isso mesmo 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 saí do controle três horas da manhã a gente tá aqui ainda eu tô de boa a minha água tem uma água extra essa é uma das poucas que eu acho que vai que vai continuar fica no perene água e esgoto mas a parte de tratamento de água pode encarecer por causa de saúde pública e pode errar com o resultado dela é eu não ia entrar nesse aspecto mas é uma coisa que eu tenho debatido com muita gente política pública porque isso obriga você a repensar o urbanismo e obriga a pensar política pública de saneamento de saúde enfim e aí você fala ah mas isso não me afeta eu tô aqui sei lá que nem eu eu tô aqui em Genópolis bonitinho eu tô no quarto meio do shopping bairro super bacaninha gostosinho bonito tá mas a vizinha mandou a empregada embora a empregada mora num bairro médio e tem uma prima que mora num bairro bem pobre e a nossa água a nossa rede de saneamento é a mesma ah mas lá não tem então o risco dela se contaminar contaminar a prima que trabalha como diarista que trabalha na casa de uma amiga que é amiga da outra no salão de beleza a doença dá uma volta e pega a mesma pessoa que mandou a empregada embora por medo a empregada trabalha na casa de uma amiga que se encontra no clube e a doença se encontra então você vai ter que repensar isso e não é só Brasil não é global em termos de urbanismo o que você falou ah vou mudar daqui para São Carlos para Araquara para sei lá uma cidade interior do Mato Grosso não interessa globalmente você vai ter que repensar uma série de políticas públicas saneamento água esgoto porque isso expôs uma coisa que eu pensei que na França já era superado nos Estados Unidos se fosse superado a gente viu que não que em termos de saúde pública é tudo igual você começa a ver caminhão frigorífico para estocar cadáver e fala peraí e detalhe a gente ainda está no crescimento de uma pandemia a guerra do Vietnã eu não sei se foram 45 ou 43 mil soldados americanos mortos essa pandemia já levou mais de 100 mil pessoas lá então eu estou falando que em questão de 3 meses eu tive 2 Vietnãs e dessa vez não pegou um soldado negro em campo de batalha e algum soldado branco em campo de batalha pegou todo mundo na sociedade americana isso pode ter comprometido a eleição do Trump só de eu falar em cunhado o cunhado apareceu o cunhado a Shibaia está aí mas assim o Bob e aí você falou isso agora me subiu um frio na espinha porque antes de vir para a live eu estava vendo a televisão e eu vendo aquele povo gritando sem máscara se enroçando velho como diz lá em Minas velho como é que vai estar esse negócio daqui a 15 dias então pode virar 12 Vietnãs pode e aí eu te pergunto vamos fechar Nova York de novo a bolsa de Nova York vai operar de novo sem empregar um viva voz como é que eu faço então assim o risco de eu ter uma recuperação dessa curva é absurda e se você for olhar para o Brasil isso pode acontecer também na medida que eu vou abrindo eu acho que a gente entrou um pouquinho antes eu freiei antes de entrar na curva e estou acelerando antes de acabar de sair pode me fazer perder o controle então assim eu ainda posso ter um aumento lá posso ter um aumento aqui e não é só lá e aqui isso está acontecendo na França na Inglaterra isso está acontecendo em outros países então o risco de contaminação ainda que numa tendência de baixa ela pode reverter e aí que é o medo que a gente tinha falado na primeira live nossa dos das recorrências eu estou apavorado nesse momento eu acho assim olha eu lamento dizer eu acho que vai dar muito ruim nos Estados Unidos por conta desse dessa questão social que eu acredito numa força superior que quis misturar todo esse rolo mas tudo bem e aqui no Brasil por pressão política essa questão de ser um país pobre as pessoas terem que trabalhar eu nunca vou vou contra esse mérito mas cara não estava na hora de soltar o povo eu estou entrando em lá segunda-feira eu estou entrando em lockdown não vou nem vou nem no supermercado o cara vai deixar a coisa já vou entrar com álcool eu estou em lockdown porque eu estou apavorado e eu acredito que outras pessoas podem estar também e assim mas se para e vai para e vai a economia está em um alavanco de preço de moeda de tudo que o que é expectativa hoje é não expectativa amanhã isso tem custo social tem custo político e tem custo financeiro que é preço é moeda é tudo então assim daqui 15 dias a gente pode ter uma surpresa em algumas economias do mundo com uma volta da curva isso é muito perigoso eu acho que a chance de acontecer é mais de 90% Bob infelizmente eu não quero ser profeta do apocalipse Deus que me livre mas é porque não tem a vacina cara você não tem a vacina é uma doença altamente contagiosa como é que faz com 30% assintomático não está a estatística mais ou menos essa a ordem de 30% que são o que eu brinco são os zumbizões então por exemplo quem como eu tem caso de risco na família que é a pequena que eu comentei tranquei me tranquei não vou sair daqui de jeito nenhum graças que eu tenho oportunidade de trabalhar online que eu estou ativo se eu não tivesse eu estaria quicando no teto no desespero isso tudo faz parte dessa transição que a gente pincelou alguns aspectos aí e o que eu acredito eu acredito o que que vai ter uma segunda onda por conta principalmente agora eu estou focando nos Estados Unidos e Brasil mas ô Bob você viu que deu BO lá em Tóquio você viu essa já deram um grito de cuidado lá em Tóquio então esse negócio está tenso ainda sim isso vai fazer uma extensão do lockdown que vai fazer as pessoas nessa internalização acelerar essas questões que nós estamos falando e muita evolução vem em momento de guerra então assim tanto do ponto de tecnologia quanto de medicina a gente vai ser profundamente impactado porque uma das principais frentes de pesquisa do Covid vamos pegar tudo aquilo de medicamento que a gente já inventou e vamos testar contra o vírus não é essa estratégia? então pode falar me assustou eu prometo que já te passo a palavra mas me passou uma preocupação muito grande fazendo alguns links quando a China do nada bloqueou uma cidade com 11 milhões de pessoas aquilo me assustou porque eu falei alguma coisa está de errado mas o mercado estava bem quando aquilo saiu da China bateu na Itália na primeira semana de notícias da Itália e alguma coisa da Coreia a rainha da Inglaterra a rainha Elizabeth disse que a Inglaterra poderia passar por uma situação igual a da segunda guerra segunda guerra você colocava os teus filhos no trem mandava para o interior da Inglaterra para a casa de tio de avô para evitar bombardeio alemão eu falei opa isso vindo de um inglês é muito forte logo em seguida quando bateu nos Estados Unidos os Estados Unidos fez um pacote em oito dias ele estava com o pacote pronto quatro vezes maior que o de 2008 para uma gripe então eu até falei isso aí uma gripe muita calma nessa hora uma gripe assim deve ter tido conselhos de medicina se falando que a gente não tem ideia do que deve ter sido comentado entre nações desenvolvidas fatalmente a gente não devia estar nessa mas assim de centros médicos de troca de informação de cientista do tipo olha é grave é grande e está fora de controle que a gente nunca vai saber mas deve ter tido trocas e isso desceu para o âmbito de governo para fazer pacote de socorro mas a gente só tinha visto em 2008 numa expressão de socorro financeiro muito menor o que eu coloquei o que eu coloquei o que a América colocou agora na mesa é quatro vezes maior do que ela colocou em 2008 com todas as empresas e bancos na América quebrando seguradoras companhias aéreas quer dizer a forma como as nações reagiram elas estavam informadas de uma gravidade muito maior do que nos foi no passado em termos de mídia de tudo em uma velocidade muito rápida dessa troca de informação que uma crise comum de economia não teria então assim eu acho que a gente ainda está descobrindo o tamanho do problema e a recorrência é parte disso então todo esse controle mais rígido de fechar a fronteira de não não vem aqui não vai controlar a Coreia é simples controlar a Japão é simples eu tenho dinheiro eu tenho um povo estritamente educado muito mais educado tecnologia e dinheiro e o resto e a Índia como é que eu seguro esse povo metade da China não tem como então assim até que se descubra uma vacina eu brinco que a vacina vai ser o novo Viagra porque quem achar a vacina puta o cara virou Nobel e as ações vão disparar mas assim até esse momento eu tenho que vacinar tá são 7 bilhões de pessoas como é que eu vacino esse povo todo como é que eu garanto que não vai sobrar um ser humano sobre a face da terra que não tomou a vacina não tem como outra será que eu não tenho que vacinar esse cara daqui 2, 3 anos 5 anos 17 anos não sei quantos anos pra frente então pensa que tamanho que eu vou ter a população do mundo no futuro como que eu vou ter que fazer um esforço global pra vacinar toda essa população e a que custo então tem muita coisa na mesa que a população global não tem como calcular porque as próprias economias não tem essa noção ainda quanto vai custar uma vacinação dessa por país sendo que a Bolívia tem uma situação totalmente diferente da Bélgica que tem uma situação totalmente diferente dos Ayrick e eu tenho que vacinar globalmente eu até brinquei ainda bem que essa doença não cria pena ou o cara não fica azul é porque pensa daqui 6 meses eu comecei a descobrir que tá começando penas em mim porque a doença teve uma mutação e quem pegou começou a nascer pena no cara virou morcego de extremo meu gosto eu sei mas é uma realidade eu não sei se eu posso me contaminar de novo eu não sei se eu posso ter alguma outra situação posterior a essa doença então tem toda uma descoberta que tá fazendo mundialmente a população se repensar a gente fala de tecnologia de caminhos de negócios de empresas de business em cima disso mas tem uma situação de velocidade de troca de informação que você olhando retrospectivamente em 3 meses do shutdown lá em Wuhan pra uma detradação que tá arranhando na Inglaterra 4, 5 semanas depois pra um pacote 4 vezes maior que de 2008 3 semanas após a rainha falar gente é muito rápido a ação global então quer dizer tem muito mais coisa na mesa e a gente ainda não descobriu a profundidade disso eu acho sem fazer nenhuma teoria do apocalipse é não são questões de mesmo assim eu tô minha preocupação é os dados os dados eu olho dados eu sou cientista e os dados não estão a favor e eu acho que essa essa questão muito importante que eu acho que é para os Estados Unidos que é combater racismo e tudo que tá acontecendo infelizmente tá acontecendo no pior momento possível eu tenho achando olhando olhando a televisão agora só de ver o que tá acontecendo lá vai ter uma onda horrorosa daqui a 15 dias ponto ponto então também o problema assim eu acho que a gente tem que ter não podemos ser pessimista nunca mas também não entrar em estado de negação tentar encontrar o equilíbrio dessa força e como investidores ter essa visão clara porque por exemplo o que eu tô vendo da bolsa independente das explicações ela tá em estado de negação sim e na hora que o dólar também esse estado passa e o dólar também é ele foi de quase 6 para quase 4,99 então de repente a gripezinha virou uma marolinha complicado mas então assim isso a boa notícia vamos torcer pelo melhor eu como tenho grupo de risco em casa vou entrar aí mais 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 15 a 30 dias de lockdown que eu consigo trabalhar online prometo Tamares prometo Henrique que assim que essa polenta passar vou lá tomar um café o Henrique já pagou eu tô pessimista não tô não tô com medo que eu tenho pessoa de risco em casa e se acontecer alguma desgraça aqui vai ser uma coisa muito tinta se eu puder superar então eu não quero passar por isso é simples vamos torcer pela imunidade de rebanho que eles falam tanto vamos torcer por isso que se comporte como uma gripe que claro mais forte mas que eles consigam achar algum tipo de protocolo para conter isso e que a gente não tenha que a imunidade se acontecer com a imunidade de rebanho isso seria ótimo porque a quantidade de pessoas a serem vacinadas é menor então vamos torcer para uma série de coisas dessas que vocês comentaram o Bob comentou tá perfeito todos eles já previnham algum tipo de pandemia tem o próprio Obama falando cinco anos atrás sobre isso Bill Gates falando sobre isso todos esperavam algum tipo de pandemia eles só não conseguiam precisar a dimensão e que o impacto seria tão forte no mundo inteiro mas todos estavam preparando não é à toa que os Estados Unidos já tinham um pacote pronto ali e liberou rápido então eles já tem gente estudando e falando desse assunto faz um tempo tem um amigo investidor coincidência ou não no domingo de carnaval ele me mandou um recado falou se você está posicionada na bolsa zera vai dar problema vai ser um pouco extenso mais do que a gente está acostumado e estoca comida ele é japonês ele é super e aí eu até comentei com o Henrique falei puxa o Chiba pediu para zerar posição na bolsa e estocar comida isso foi lá para 20 e pouco de fevereiro e aí depois veio o que veio ou seja quem está conectado com o mundo está estudando ele é um cara que é um investidor que se conecta com o mundo inteiro esse tipo de informação chega para eles antes do que chega para a gente pobres mortais para mim chegou eu não acreditei então azar o meu mas tem gente pensando nisso com certeza meu povo uma hora e cinquenta acho que a gente conseguiu passar bastante bastante conteúdo para o pessoal refletir eu acho que aqui do canal foi uma das lives mais bacanas assim um canal ainda em fase inicial mas já com essas personalidades eu tenho certeza que o sucesso é garantido então o arcanjo faz favor para mim põe de novo o link aí da masterclass então assim eu vou pegar o gancho o que a Tamares falou e eu vou discutir na masterclass o conceito principalmente de perenidade nós vamos discutir o conceito de estrutura de custos das empresas e de flexibilidade de modelo de negócio por conta de tecnologia e de necessidade de adaptar a esse cenário tão incerto que nós estamos vendo nesse momento e junto naquela lógica principal que somado a tudo isso nós vamos ter que guardar dinheiro porque a previdência é nós como se diz na como se diz por aí então fica aí o convite divulga aí esse material para a galera vamos traz mais gente aqui para conhecer o nosso trabalho então vamos ter a masterclass do dia 11 às 20 horas estou preparando com muito carinho que é aquela sempre a aula que abre aí a nossa semana de descontos quem quiser conhecer um pouquinho mais dos meus conteúdos também não deixa de falar um pouquinho com a Maria Luísa que está lá no WhatsApp que te dá todas as informações que você precisa saber de como se tornar aí um holder raiz então a minha visão de holder raiz não é aquele que compra e esquece é aquele cara que compra e vigia esse negócio como um gavião porque o mundo está em transformação e hoje já ficou claro que é um caminho sem volta em vários aspectos e nós temos que adaptar o nosso senso crítico dizer cada vez mais aquela visão simplista de investir em Bolsa vai ser soterrada pela realidade e uma visão mais proativa é que vai dar para a gente aí o norte dos nossos investimentos lembrando também que todos esses momentos eles são momentos de oportunidade vai ter várias empresas que vão sair do zero absoluto e virar um zoom em pouquíssimo tempo então oportunidades surgirão inclusive eu estou trazendo também depois que passar aí a semana e tudo mais uma especialista em investimento em startup para trocar uma ideia e quando eu for trazer vou consultar aí a agenda da Tamara e se ela estiver disponível vou chamar ela para contrapor a discussão imagina o do lado mas é uma da área de tecnologia do outro uma investidora de startup eu não meio o couro vai comer de novo vai ser sensacional então meu povo muito obrigado aí pela presença pela paciência Bob você já vamos combinar a próxima para não perder o ritmo que você é querido enquanto você não tiver o seu próprio canal esse é seu canal a gente já marca uma outra coisa em breve que o Trump já está carregando a sua agenda de coisa para falar eu tenho certeza disso e Tamara também fica o convite para você virar a prata da casa sempre que você tiver uma coisa bacana para falar com a gente só me mandar um zap aí que a gente agiliza o encontro na velocidade da luz aí tá bom meu povo obrigada obrigada adorei a todos vocês estão sintam-se abraçados meus queridos colegas aí de plateia muito obrigado pela presença divulguem aí o trabalho espalhem esse troço aí para nós e a gente vai espalhando tá bom então até a próxima até terça-feira que vem dia 9 terça-feira que vem dia 9 é isso mesmo eu vou fazer para não perdermos o ritmo análise enxuta da Renner só para a gente manter o canal rodando valeu e dia 11 teremos a super masterclass então um abraço a todos e até terça-feira que vem detalhe amanhã vou ter uma aula raiz esqueci desculpa no canal do seguindo os passos do rei vou lá ensinar o que é o bendito do beta então se você quer aprender o que é o bendito do beta amanhã o dia aula raiz valeu galera então obrigado meu próprio Giacomo um abraço valeu valeu boa noite boa noite tchau